Bom dia pessoal da Mega, bom dia pessoal que me acompanha pelo canal do YouTube Aqui é o João Lucas do bairro Jardim Panorama Vocês já devem com certeza ter ouvido falar do famoso monumento do relógio da rua 14 de Julho Construído há um bom tempo atrás, um marco aqui da cidade, ele infelizmente foi derrubado Mas enfim, ele chegou novamente Depois de 49 anos o relógio foi novamente instalado O monumento foi feito aqui primeiramente em 1933 Mas depois pelo grande fluxo de movimento teve de ser retirado Agora voltou para mostrar que fez e que faz parte da história de Campo Grande O monumento tem aproximadamente 12 metros Chegou até a rua 14 de Julho com a Avenida Afonso Pena Na noite desta segunda-feira dia 10 por volta das 8 horas da noite E até ser erguido completamente foram cerca de uma hora e meia de trabalho E chamou a atenção claro dos vendedores ambulantes presentes Além dos motoristas que passavam nas vias próximas Vale ressaltar também, para você que está acompanhando o nosso vídeo Que depois que o símbolo foi derrubado da 14 de Julho, lá em 1970 Uma réplica foi construída mais tarde, em 1999 Pelo pessoal do Rotary Club, na Avenida Afonso Pena com a Calógeras Esse monumento que na verdade foi uma homenagem, uma reconstrução do relógio do Marco Ainda está funcionando ali na Afonso Pena com a Calógeras O que mudou é que agora esse relógio que foi feito em 1933 Ali na 14 de Julho com a Afonso Pena volta Só que ele não está funcionando, os horários não estão aparecendo nele É apenas para mostrar que esse monumento fez e faz parte da nossa história É mais uma questão de homenagem e de memória a esse marco da nossa capital morena Um abraço, bom dia!